Fala galera, como vocês estão? Eu sou o Igor e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou fazer curiosidades sobre a Shelly, a Shelly, é isso mesmo, a Shelly. E bora começar, porque o vídeo tá muito bom e você tem que deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar pra todo mundo da sua família, que você conhece seus amigos, se inscrever e é isso. Bora começar. Bom, aqui você já consegue ver que aqui tá Shelly. Então, só vou começar. Ela tem esse cabelo roxo e a sobrancelha roxa, vocês já sabem disso. Não tem essa chuchinha que é amarela? Então, que prende esse cabelo roxo aqui. Então, é uma flor. Parece muito uma flor. Olha isso. Uma flor, a pontinha dela tá ali. É uma flor roxa que significa... Eu não sei bem qual que é o nome dessa flor roxa aí. Eu sei que o nome, eu sei que é a flor roxa. E a arma, a arma, a arma, ela é bem igual como o Bull. Olha aqui. Entra aqui. Porque, ó, o dela é, sei lá, eu não sei, é uma... É uma arma do Bull, é igualzinho. Porque, tipo, o dele é marrom com esses três Bulls aqui. O dela é de um Bull que atira vários. O dele atira três atira vários. Igual o que do dela. Igualzinho. Essa arma aqui é igual do Bull, que é esse aqui, e do Delry, que é do lá. Aqui. O Delry. Então, olha aqui. Marrom e cinza. E o Delry é a mesma coisa que cinza e marrom. Eu também. E o colch não tem nada a ver com isso. É só cedo não. Olha aí, eu faço barulho aqui. E agora eu vou voltar para as roupas da cheira. E esse... Essa... Esse negocinho que vai forrar no pescoço. Isso é bem igual ao prendeio do pescoço. É bem igual, tipo, do Morto que usa no pescoço inteiro. Do Eugênio que cobre o pescoço. Eu gosto da Tara também, né? É da Tara. A planinha. Espera aí, gente. Daqui eu estou comendo. Ih, gente. Voltei. Desculpa isso aí, né? Vou sair por causa do meu primo. Que está me chamando para fazer alguma coisa. E bom, como eu estava falando. Deu um negócio que cobre o pescoço. Tipo do Brockman. Que cobre o pescoço inteiro no pescoço, né? Que só cobre o... É... A parte do lado. E olha. Nosso o Brockman é novo. É... E o colmo também. Ele mostra. Tipo, ele só tem o casaco e... E o lado dele aqui no pescoço da frente. É... Não aparece o pescoço dele. A caminha do Brockman e o casaco. E... É... É isso. E... É isso. É... E esse risquinho na cara dela, assim. Esse risco aqui. Esse risco significa muito... Ai... Cadê? Jumiu, ó. Ah, tá aumentando. É mais... Assim mesmo. Ah, lembrei. É o Jano. Olha lá. Ele tem dois bagulhinhos. No... Do lado dele, que é o morrosinho. Como esses dois bens que os caras... Os caras desenham. E ele coloca isso. Espera aí, gente. Daqui a pouco vem. E... Voltei. E... Vamos começar... Vamos voltar, na verdade. A fala da Tierra. E... Mas o que que eu posso falar? Na verdade... É isso mesmo. Porque... Os brawlers... Não tem coisa na boca mesmo. Só no meio. Não falei nada mesmo por causa disso mesmo. Mas o que que eu posso fazer? É isso mesmo. Eu... Isso mesmo. E gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E... Falou, deixa o seu like Se inscreva no canal E compartilha pra todo mundo Pra nós chegar a 1 milhão Que falta muito ainda Só tenho 8 Valeu, fui Tchau